Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E hoje, gente, é aquele dia de reformar aqueles dois móveis lindos Que a gente encontrou nos dumpsters E também eu vou mostrar pra vocês a decoração de outono que eu vou fazer Alan, vida! Dá um oi! Olá, família! Então é isso, então, bora ver como que vai ficar essa reforma e tudo mais E deixa eu mostrar pra vocês, ó Então esse que foi o pezinho que a gente comprou Na verdade era o que mais combina, né? Porque eles são assim, gente, ó É quadrado, então Só a cor que não bate, né? Mas a cor a gente vai fazer Só pintar, vai ficar bonitinho E o Alan também vai ter que cortar ele, porque ele é maior, ó Tá vendo? Ó Então ele vai cortar E aí só pintar A gente até pensou em tirar os de trás pra colocar na frente Mas não dá, porque os de trás ele não é que nem esse aqui, ó Ele é já embutido na madeira Então não dá E ia danificar bem mais aqui o balcão Então Então vai ter que ser esses aqui mesmo Mas vai ficar bom porque Pra quem não sabe, o Alan, ele trabalhou muitos anos Com montador de imóveis no Brasil Então ele entende bastante E deixa eu falar pra vocês sobre a porta A porta Eu pensei que tava errada Porque olha só O detalhe dela do lado de dentro é muito bonito, né? Os puxadores eu já expliquei Que vem assim pro lado de dentro Pra proteger Então é só desparafusar aqui E colocar por esse lado Mas não é, gente Ela não tá errada Ela é assim mesmo, né? O Alan me mostrou aqui, ó As furações Então não tem Até falei pra ele Ah, mas não dá pra trocar de lado Ele falou Não, que não dá Aí E eu não satisfeita, né? Tava ainda pensando que tava errado Aí ele veio Na sua infinita calma e bondade Me explicando daqui, ó Tá vendo? Esse aqui Vai aqui pra proteger a porta, ó Né? E, gente Eu sou meio assim, teimosa Então mesmo assim Eu pensando que tava errado Aí ele falou assim Mas eu sou montador de imóveis Quer dizer, eu fui montador de imóveis Então eu sei É o que eu tô falando Aí a gente foi procurar Na loja E realmente é assim Esse lado aqui Com detalhes É pro lado de dentro E esse aqui É o lado certo Né? Que eu acho que às vezes Na filmagem dá a impressão Que tá errado, né? Mas não é Esse aqui é o lado certinho Do Da porta Então é só a gente trocar Os puxadores Colocar pra cá Que já vai dar diferença Então Tá ok É assim mesmo as portas E esse aqui é a mesma coisa, né? Ó Só trocar os puxadores E arrumar os pezinhos Então bora arrumar os pezinhos Né? E é isso Aqui tá as coisas dele Ah, essas aqui são as coisinhas Que ele comprou Que é pra Fazer outras coisas Então Agora tacar a mão na massa E arrumar os armários Enquanto ele vai lidar Com os pezinhos Eu vou mostrar pra vocês As minhas coisas Para decorar a casa Pro outono Olha que lindas essas aqui Elas são todas artificiais, tá? E o que que eu vou fazer nela? Eu vou fazer decoração Então, ó Já tô com umas ideias Bem legais aqui Vamos Fazer umas decorações Muito bacanas nelas Aqui tem Vasos Tem dois pratos, ó Esse aqui é de plástico Que também eu vou usar Pra decoração Dessas abóboras Tem vasinhos Tem esse arranjo lindo aqui, ó Que eu consegui consertar Tem luzinhas Ah, esse aqui é lindo Olha só Esse aqui é pra colocar vela Mas olha que espetáculo esse arranjo Acho que é verdade Gera sol, né? Olha É muito lindo essas cores, né? Ó Lindíssimo E aqui tem mais uns arranjos Que eu vou colocar Aqui tem uma vela Essa aqui é a guirlanda Olha que linda Eu tenho que colocar Segura aqui a lãs Tem que colocar pilha nela, gente Que ela acende a luz, ó Não sei se vai Que louco Então ela acende Mas ela é a pilha Então eu tenho que colocar Esse aqui é só aquele Coisinha aqui Vem Pra você Ó Que bonita Lindo, né? Aqui tem mais florzinhas Que essas aqui vai Nas abóboras E várias folhinhas De outono Olha que cor linda, gente A cor do outono É maravilhosa, né? E aqui tem mais coisas, ó Mais florzinhas, ó Tem esses aqui Abóboras Todas essas coisinhas aqui Eu vou Vou fazer uma arte aqui, ó Vai ficar bom Pelo menos eu acho Na minha cabeça vai, né? Esse aqui também é lindo, ó Olha esse Aqui tem um tapete Mais abóboras Ó, que lindas essas aqui Parece de verdade, né, Lânia? Essas parecem? Aqui tem mais florzinhas Deixa eu ver o que tem aqui Nessas sacolinhas Ah, tem mais São coisinhas assim, ó Olha esse aqui que bonitinho E pra minha invenção Ó, essas aqui são bem bonitas São lampadazinhas De LED E elas são em formato De folhinhas, ó Olha só Tem essa, né? Várias outras coisinhas E aqui tem mais abóboras Olha quantas abóboras Essas aqui Umas eu vou fazer decoração E as outras eu vou colocar na porta Pra fazer decoração também E aqui tem, ó Amofadas Três amofadas Tem aqui Esse aqui é lindo Olha só Esse aqui é pra colocar no sofá Samanta E aqui tem mais abóboras, ó Essas aqui são pequenas Mas são de cores diferentes, ó Olha essa aqui que bonitinha E aqui é mais enfeite, ó Mais enfeites Ah, e aqui tem mais alguns paninhos Ó Aqui também tem mais Tem toalhinhas Aqueles jogos americanos Pra colocar na mesa E aqui em cima da lareira Tem mais algumas coisinhas Que eu deixei, ó Pra decoração Mais abóboras Mais abóboras Olha É bonitinha Essas aqui são De veludo, ó Veludadas Ó Essa aqui também é bem bonita E aqui atrás Tem um peru Ó Que ele também Combina bastante Com Com Outono, né Eu ia falar inverno É Do dia das ações e graça, né E aí Nessa caixa aqui, gente Tem bastante coisa também Ó São mais folhas Ah, essas folhas aqui Elas acendem também, ó Mas tá sem pilha Porque eu usei o ano passado E Daí eu tiro as pilhas Pra eles estragar Um jeito mais Com a escala daqui Temos mais girassol Que eu acho que super combina Com o outono Ó Esse aqui Olha que lindo Esse Esse vasinho Aqui tem minha toalha de mesa Coloquei pra mim Proteger minhas abóboras Aqui tem mais abóboras, gente Ó Mais coisas Ó Essas aqui A gente encontrou nos dumpsters Foi esses dias ainda, ó Já dei uma limpadinha Esses aqui também são de luzinhas, ó É a pilha Essas aqui Elas não são de vidro, ó Elas são bem legais Essa aqui já é de vidro Olha que linda Tirei tudo que tava lá na garagem E vim trazendo pra cá Ó Tem essa daqui Essa aqui é a tampinha do... Ah, esse aqui é daqui, ó Olha que bonitinho Vou colocar pra cá Esse É por cima Esse aqui caiu daqui, ó Essa também é lindíssima, olha Então aqui, pra não quebrar Mais um enfeite Essa aqui é outra abóbora, ó Ela também tem um negocinho em cima Mas ela tá perdida por aí Essa aqui é a outra Que é um espetáculo, olha Linda essa, né Aqui são mais enfeites, ó Uns potinhos pra você guardar as coisas Essa aqui é outra abóbora Igual aquela pequena Ó Bonita Só dá uma limpadinha Porque pra muito tempo guardar Uma coisa, né Dá Essa aqui também é outra pequena São potinhos, né Vou deixar aqui E essa aqui é a outra Muito linda Olha essa aqui Bonita, né Essas eu vou deixar aqui por enquanto E aqui tem mais algumas coisinhas, ó Tem as abóboras que eu consegui consertar Tem o arranjo E aqui tem duas bandejas E eu tenho mais que eu vou usar nessa decoração, hein E deixa eu falar uma coisa pra vocês E claro que eu vou dividir com vocês Esse momento de eu decorando a casa pro outono E tudo mais Pra quem não sabe Aqui dia 22 A gente entra no outono Vai começar nosso friozinho Adeus calor Mas frio também é bom, né gente? Eu gosto Eu gosto de frio e gosto de calor Igualzinho Então todas essas coisas que eu mostrei pra vocês aqui É o que eu vou decorar aqui a casa Então eu vou dividir com vocês Vou mostrar tudinho Então vocês aguardem que vai ter vídeo aqui no canal Sim, tá? Vocês vão me acompanhando Nessa arrumação aí E deixa eu falar mais uma coisinha Essas abóboras aqui Como eu falei pra vocês Eu vou fazer decoração nelas É umas ideias que eu tô tendo aqui Vou cortar Vou colocar ranjos e tudo mais E eu quero saber se vocês querem um vídeo Só assim Dessas coisas assim Eu mostrando pra vocês Como eu faço esse tipo de decoração Então se vocês querem Comentem aí Quanto mais comentários tiver mais Eu vou entender que vocês querem Que vocês gostam do vídeo Aí eu vou estar trazendo aqui pro canal, tá bom? E olha só essa princesa Que linda Mostra teu vestido Dá uma voltinha Quem que você é? Como que é o nome dela? Cinderela Azul e Cinderela? Ó Um já tá, ó Certinho Opa, que barulho Tá finalizando mais um Ah, ficou bom Agora só acertar a tinta Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês, ó O bom de ter uma pessoa aqui Pô, é montador de imóveis É isso, ó Né? É bom Tudo que a gente aprende na vida A gente leva, né? E a cor também vai ser fácil Porque como Pra quem não sabe, gente O Arly trabalha Como pintura automotiva, né? Ele é pintor de carro Então ele Lida bastante com tinta nela Ele tá ali sempre fazendo tinta E tal Então por isso que ele também já sabe Ali o tom certinho Do móvel Então Agora só pintar ele Ó Eu achei que ficou super bom mesmo Até o tamanho, ó Tudo certinho Né? Só trocar os puxadores Uhum Ó Ih, gente Quem será que colocou? Quem colocou esses lápis aqui dentro? Ô, Zoe Vem cá Quer ver só? Tá cheio de... Quem que colocou esses aqui? Quem que colocou ali dentro? Foi você, princesa? E enquanto você vai arrumando Ela vai jogando as coisas dentro O Alan já fez a cor da tinta Eu achei que ficou bem bom A gente já fez o teste Atrás do balcão E bateu Bateu bem Então agora é só pintar E colocar no lugar ele Aquele outro ali, ó Ainda tem que arrumar É... Ó O Alan vai ainda arrumar os pezinhos E tudo mais Então enquanto isso Ele vai arrumando esse Eu vou passar essa tinta No pezinho No pezinho do balcão É... Apareceu o meu pé ali Tá finalizado os balcão E ficou perfeito, gente Ó A cor bateu Tá? Novo Novinho em folha Eu passei um pouquinho De tinta aqui, ó Que tinha umas partes Que tava bem... É... Bem raladinha, né? E ficou bom Ali também E agora eu vou mostrar pra vocês Onde é que ele vai ficar Ele vai ficar Nesse canto aqui Tá? Na nossa cozinha Que eu acho que ele combina bastante Com o meu jogo de cozinha, ó Que é assim E também aqui eu tô precisando, né? Porque a minha cozinha Ela não tem muitos armários, ó Ela é assim Aqui a pia, né? Aí aqui tem esse armário Ali tem mais... Tem mais dois, né? Esse comprido e aquele E aí pra cá E daí tem esse aqui embaixo E aquele ali E olha só, gente Não ficou muito bom Não deu certo Eu achei que Foi muito... Ocupou muito espaço, né, Ana? Bastante Então o que que eu vou fazer? Eu ainda tô analisando Se eu vou deixar apenas esse aqui, né? Vou tirar esse Deixar só esse aqui E não é que ficou perfeito Nesse canto, gente Olha isso E agora aqui eu vou poder fazer o cantinho do café, ó Ficou bem bom Aqui dentro eu vou poder guardar as minhas coisas E aqui em cima eu faço uma bancada Com o cantinho do café E, gente, eu vou mostrar pra vocês uma coisa Que eu tava reparando nele aqui Olha, acho que nem você percebeu, né? Ele combina muito com essas duas cadeiras aqui, ó Que a gente encontrou no dumpster também É mesmo, né? Uhum Se eu não tivesse precisando dele ali na cozinha Eu iria colocar um aqui Mas a princípio vai ficar assim por enquanto Aqui em cima quero fazer umas mudanças Quero comprar ainda alguma coisa pra arrumar Pra fazer o cantinho bem legal aqui Mas, ó, já gostei Da primeira impressão O que que você acha, Fábio? Gostou? Ah, ficou 10, né? Ficou, né? Cantinho do café E aqui também eu quero arrumar, ó Mas quando eu for arrumar eu vou mostrar pra vocês Eu quero colocar varão aqui Pra colocar cortinas E aí ficou assim, ó Achei que ficou bem... Bem bonitinho Vou colocar alguma coisa aqui E é isso Esse aí é o cantinho novo da casa Então é isso E o sexto do pão? O sexto do pão? Bem lembrado O sexto do pão Eu vou arrumar um lugarzinho pra ele ali Mas, por enquanto Eu vou deixar ele aqui, ó Bem protegido o pãozinho Então é isso, gente Esse foi o vídeo de hoje, tá? Muito obrigada a todos vocês E até o próximo vídeo É isso aí, família Muito obrigada E até o próximo vídeo Tchau